Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a toda a militância da Zona Norte, da STB. Queria comentar o nosso presidente, o deputado Júlio Sereguini, eu queria comentar os outros três pré-candidatos, o secretário José Amigo, o secretário André Matarazzo, o deputado Ricardo Trípoli, para agradecer a eles por essa caminhada. Eu queria comentar os 12 diretórios zonais do PSDB aqui da Zona Norte, Perus, Pirituba, Jaraguá, Casa Verde, Nossa Senhora do Ó, Brasilândia, Lausanne Paulista, Santana, Vila Maria, Vila Sabrina, Jaçanã e Tucuruvi. Parabéns a todos vocês por terem entrado aqui, queria cumprimentar a toda, a todo o PSDB. Bom, até onde eu sei a Melina não é a Zona Norte, mas saudar então todos os amigos da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Leste também estão fazendo parte aqui desse debate. Olha, eu queria retomar, em 1988, quando o PSDB foi fundado, o saudoso Franco Montoro cunhou uma frase importante que eu gostaria de resgatar. Ele disse, longe das benesses oficiais, mais perto do pulsar das ruas, nasce um novo partido. Quem está perto do pulsar das ruas, quem está percorrendo cada um dos cantos dessa cidade, sabe que o recado da militância é que nós queremos prévias. Nós queremos escolher o nosso candidato a prefeito e mais do que escolher o candidato, escolher as propostas, escolher as bandeiras, escolher o que o nosso candidato vai falar a partir de julho, quando a gente for do muro para fora e o que ele vai fazer como prefeito de São Paulo. Ontem à noite, nós tivemos, nós quatro, os pré-candidatos, o secretário Júlio Sander Guini, presidente do partido, o governador Geraldo Alckmin. E ele reafirmou a crença dele nas prévias com o mecanismo democrático de escolha do nosso candidato, a prefeição de crença. Eu acho importante que a nossa liderança maior, o governador, tenha dito isso, porque aqueles que, ao contrário de um outro, estão perto das benesses oficiais, mas longe do pulsar das ruas, ficam anonimamente tentando desestabilizar esse processo. Pessoal, nós estamos aqui hoje na Zona Norte para escutar a Zona Norte. Acho que o político do século XXI não é aquele que só fala, não é aquele que só discursa, é aquele que ouve. Nós estamos aqui para ouvir os anseios, nós estamos aqui para ouvir o que pensa e o documento que foi entregue aos quatro pré-candidatos, intitulado Norteando o Debate, mostra a qualidade do militante do PSDB. Esse documento aqui, que tem vários dados, várias propostas, mostra o quanto que a militância do PSDB tem a contribuir num momento importante como esse, como da formação das nossas ideias. Vários dados ali apresentados são importantes e eu gostaria de ressaltar alguns deles. Na área da SUB de Perus, na área da SUB de Pirituba e na área da SUB Freguesia Brasilândia, zero salas de teatro. É preciso levar cultura para a periferia, é preciso tirar cultura e atuação cultural só do centro da cidade para que cada um dos cantos a gente possa ter participação das pessoas nas manifestações culturais. Na área da SUB de Jassanã, apenas 40% da demanda de vaga em creche encontra oferta. Cada cinco crianças, só duas conseguem se circular nas creches do município. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Não é só a falta de área. Tive outro dia visitando uma creche conveniada com a Prefeitura aqui na Zona Norte. A Prefeitura levou nove meses, nove meses, para enviar o engenheiro para verificar o espaço, se era adequado para a realização do convênio. Durante nove meses, a entidade teve que arcar com todos os custos, quase fechando o espaço, quase devolvendo o espaço, porque a Prefeitura não consegue resolver, nem mesmo do ponto de vista estrutural, para conseguir resolver esses problemas. E é um grande diferencial aqui da região que é a possibilidade de a gente aumentar ainda mais o ecoturismo, gerando emprego e renda para a nossa população a partir da preservação ambiental. Nós, na Secretaria do Meio Ambiente, abrimos um grande programa de parcerias com a iniciativa privada, com as ONGs, com o terceiro setor, para conseguir, utilizando os nossos espaços de unidades de conservação, poder gerar emprego e renda nas áreas protegidas. E aqui nós vamos ter, seja no Parque do Jaraguá, seja no Orto Florestal, seja na Serra da Cantareira, a oportunidade de utilizar esse novo enfoque nas unidades de conservação para criar emprego e renda. Dentro dessa proposta apresentada aqui para a Zona Norte, está a questão da reorganização das superfeituras, do fortalecimento, de conseguir compatibilizar territorialmente as superfeituras com as coordenadorias de educação, com as coordenadorias de saúde e a volta das coordenadorias de assistência social às superfeituras. É fundamental que a gente fortaleça o papel da SUBS e que a gente tenha nas superfeituras, subprefeitos que são da região, que conhecem a realidade e sabem o que se passa na região, que sabem quais são as digitais sérias, que sabem quais são as ruas reasfaltadas, que sabem exatamente o que se passa para conseguir otimizar o recurso público. Há uma outra solicitação na área de desenvolvimento e proteção social, com a solicitação de vários centros, para a mulher, para a juventude, para a proteção familiar, para o adolescente, para o idoso, enfim, a gente vê a necessidade aqui na Zona Norte de mais atenção à proteção social. Eu acho que independente dos equipamentos, o importante é a gente definir qual é a linha que o governo do PSTB precisa seguir para a assistência social. Que é a linha do humanismo, que é a linha da proteção da família, que é a linha da garantia dos direitos básicos da Constituição Federal. Nossa área de assistência social não pode ser uma área higienista. A gente não tem que chegar com a mangueira para tirar as pessoas da calçada, jogando para a cidade vizinha ou jogando para o bairro vizinho. A gente tem que cuidar das pessoas. Um governo que cuida das pessoas, este sim é um governo com a cara do PSTB. Na área da alimentação, solicitação de mutirão. Isso é muito importante para que a gente possa retomar na prefeitura. Na área do esporte, pedidos para ampliação dos equipamentos e manutenção dos equipamentos já existentes. Na área da educação, apareceu a possibilidade de ampliar o PTRF, que é o plano de transferência de receitas financeiras. É dinheiro na mão do diretor da escola. É dinheiro na veia, naquilo que precisa ser feito dentro da escola. Isso é importante. Uma escola bem cuidada, sem sombra dúvida. Tem índices melhores do que outras escolas. Na área da mobilidade urbana, apareceram várias solicitações. De terminais de ônibus, de ligações viárias, de prolongamentos, alargamentos, passagens subterrâneas. Uma solicitação antiga, que eu acho importante constar nesse documento, que várias pessoas aqui da Zona Norte já colocaram e nunca foi feito, que é ligar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, aqui na Zona Norte, com a própria Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, lá da Lapa, fazendo mais uma interligação em cima do Rio Tietê. A questão da participação popular, com a criação de um observatório de democracia participativa. É importante trazer a comunidade para discutir os temas dentro da sua prefeitura. A questão da ampliação da coleta seletiva. Desde que o governo Marta separou a varrição da coleta de lixo, nós nunca conseguimos melhorar essa questão da varrição na cidade e colocar a coleta seletiva. Isso é importante que a gente possa ampliar. Ampliar as equipes do Programa Saúde da Família, para que a gente trabalhe na causa, cuidando das pessoas. Enfim, são vários os temas que apareceram nesse documento e que a gente vai ter a possibilidade de discutir durante esse debate. Mas o mais importante é colocar que se eu for o candidato a prefeito de São Paulo, esse documento vai nortear o nosso programa de governo. Eu quero a militância participando da elaboração e depois da implementação dessas propostas. Muito obrigado. Obrigado.